Governador, bom dia! Como é que foi a agenda do senhor em Londres e qual que é a expectativa para essa palestra e a participação na COP daqui a pouquinho? Bom dia, Dilene, bom dia, ouvinte da Itatiaia. Nós tivemos dois dias em Londres, tivemos reuniões praticamente das oito da manhã até nove, dez horas da noite com investidores, com empresas britânicas que atuam no Brasil para mostrar que Minas Gerais é um estado atraente para o investidor, é um estado amigo de quem gera empregos e que nós estamos de portas abertas para recebermos novas empresas e aquelas que já estão serem ampliadas. E deixamos muito claro também a nossa preocupação com a economia verde. Queremos que todo produto mineiro, o nosso café, o nosso aço, os nossos laticínios, os nossos automóveis sejam produzidos de maneira verde, ou seja, de forma sustentável, sem estar causando poluição. É lógico que isso vai ser obtido a médio e longo prazo. Mas as ações já estão sendo tomadas e isso faz com que Minas Gerais fique inserida nesse novo cenário mundial que vai exigir esse passaporte verde. Quem não tiver o passaporte verde vai, num futuro breve, ser tratado como um parha, como alguém que não está fazendo o dever de casa e com toda certeza enfrentará muitas dificuldades para vender os seus produtos. Quanto o senhor espera trazer ou atrair de investimentos para Minas Gerais com essa viagem, tanto a Londres quanto a Escócia? Bom, nós já definimos, já está sacramentado com a Anglo-América, um investimento na ampliação da sua atuação no Estado no valor de 4,4 bilhões de reais. Nós, inclusive, assinamos o protocolo com a empresa na quarta-feira e esse investimento está definido. E vários outros estão em andamento. Não seria prudente nós falarmos daquilo que ainda não está 100% definido. Mas, em breve, com toda certeza, anunciaremos mais investimentos que são provenientes dessa viagem. Como é que está a imagem do Brasil e de Minas Gerais com os investidores, com os líderes internacionais? Bom, quando se fala de Minas Gerais, geralmente se supõe, primeiramente, Brasil. E a imagem do Brasil, infelizmente, não é aquela que nós precisaríamos ter no exterior. O Brasil tem sido mencionado de formas que não somam muito para o nosso país e acaba afetando todos os estados. Inclusive, uma das notícias que eu escutei em Londres, que o Brasil foi mencionado, que me causou muito estranheza, foi aquele caso de um senhor que foi atacado por abelhas, que pulou no rio e que foi atacado pelas piranhas. Então, são, às vezes, até fake news, mas o Brasil precisa, em Minas, estar dentro desse contexto, fazer um bom trabalho de comunicação. Mostrarmos que nós temos empresas responsáveis, que nós temos governos responsáveis, que estão atentos para essas questões climáticas, que estão fazendo um trabalho para que o desenvolvimento ocorra de forma sustentável. Mas, muitas vezes, o que aparece são fatos isolados e negativos como esse que eu disse. O que dá a entender que o Brasil, que Minas Gerais, não estão fazendo. Mas, nós tomamos conhecimento disso e Minas Gerais vai fazer um bom trabalho de comunicação, vai estar presente com muito mais frequência no cenário internacional, mostrando que nós temos feito o trabalho de casa acima da média Brasil. Que nós somos o primeiro estado a aderir ao Race to Zero. Que nós temos um setor privado que está preocupado, tanto a indústria quanto a agricultura, que são as duas áreas que mais trabalham junto ao meio ambiente. E que o nosso estado está totalmente alinhado com essas metas climáticas para 2050. Governador, para terminar, porque a agenda do senhor está apertada em relação a questões de Minas. Qual que é a expectativa da tramitação da recuperação fiscal na Assembleia? E como é que o senhor viu a derrubada do veto do projeto do Buse? Bom, a Assembleia é soberana. A Assembleia tem a condição de decidir o que é melhor. E, com relação ao regime de recuperação fiscal, eu tenho dito. É muito melhor você saber o que você vai pagar e que vai pagar em 30 anos, do que você não saber quanto você terá de pagar. E como eu tenho dito, nós precisamos ter previsibilidade. Essa que é a palavra. Minas Gerais já fez o dever de casa e nós precisamos do regime de recuperação fiscal para continuarmos entregando aquilo que todo mineiro quer. Que é o salário em dia para o funcionalismo público, que são investimentos. Caso contrário, todo esse trabalho vai ficar prejudicado e nós poderemos ter um retrocesso no estado. O evento aqui na Escócia é gigante, todo mundo usando máscara, as regras de segurança ainda rígidas. Tem previsão de retirada de máscara em Minas? A Secretaria de Saúde está analisando. É provável que aconteça em breve. Muito provavelmente, em novembro, dezembro, deveremos ter, como já ocorreu em alguns países e estados. Governador, muito obrigada pela entrevista. Bom evento, viu? Obrigado, Dilene. Foi um prazer encontrá-la aqui. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.